Abertura 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 O que é que vai? O filho não tá querendo se acender, como é o que você faz De jeito que o família se enxerga, não vai acabar com o papai A dor na cabeça vai me envelhecer, o que você não tá tendo uma boa E ele te garantiza o que você não tá feito com a vida E eu vejo que você não tá feito com a vida Bota a dor na cabeça, bota a dor na figura A dor na cabeça vai me envelhecer, o que você não tá feito com a vida E ele te garantiza o que você não tá feito com a vida Música 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 Música